Doutor Augusto, minha cura esteve nas tuas mãos Tua palavra segura ainda vibra na minha emoção Cada vez que eu me aproximo bate bate o meu coração Sinto então tua presença no peito sentimento de gratidão Doutor Augusto, minha cura esteve nas tuas mãos Tua palavra segura ainda vibra na minha emoção Cada vez que eu me aproximo bate bate o meu coração Sinto então tua presença no peito sentimento de gratidão Doutor Augusto, um dia eu entrei nessa casa perdido Sem saber o que acontecia, o Senhor recebeu o pedido Que estava no meu coração, simplesmente peguei tua mão Logo, logo os meus olhos diziam que tu era o meu cirurgião Doutor Augusto, um dia eu entrei nessa casa perdido Sem saber o que acontecia, o Senhor recebeu o pedido Que estava no meu coração, simplesmente peguei tua mão Logo, logo os meus olhos diziam que tu era o meu cirurgião Desde lá sempre que eu te vejo, sempre voa o meu coração Sempre penso dizer que desejo, te falar da minha gratidão Hoje volto a casa do João, pra de novo pegar tua mão Pra dizer ao museiro Augusto, és meu mestre, meu cirurgião Desde lá sempre que eu te vejo, sempre voa o meu coração Sempre penso dizer que desejo, te falar da minha gratidão